Essa cestinha aqui vai ficar cheinha de boas ofertas, é claro, eu como boa pesquisadora, boa pechinchadora, vou encher com produtos baratinhos. Vem comigo porque eu tô no Cosmético Center, o lugar de qual eu sou freguesa, porque aqui a gente encontra tudo que existe de melhor em termos de qualidade de primeiro mundo. Tem que ser rapidinho, Luiz, que a gente tem pouco tempo. Fralda Luvis pra garotada é uma fralda muito boa, é a que eu tenho usado atualmente no meu filho, tá? De 12 a 18 libras, tá custando 12.675, é a mesma fabricante da Pampers. Agora vem andando comigo porque tem mais coisa legal. Você que gosta de linha de shampoo, condicionador, aqui é um prato cheio, é um mais interessante que o outro, com aquela boa qualidade que a gente aprecia tanto. Uma coisa que você encontra com preço legal é o condicionador Flex, tá custando 5.130, essa embalagem aqui é grandona, vem com 18, como é que fala? Enfim, essa aqui ó, grande, tá? Vem pra cá que tem mais coisa. Pra onde que eu vou mesmo? Ah, vou na Batata Fringles, uma coisa que a gente adora aqui no Cosmético Center e ele não pode ficar sem. Batata Fringles você paga 2.555, é mais barato do que em qualquer supermercado nacional. Vale a pena comprar. E só pra terminar, vamos entrar nesse lugar aqui que você vai ver que encontra vários suquinhos diferentes, vários refrigerantes diferentes. E esse aqui, por exemplo, é o Sun Kiss. Tá custando 1.335 essa latinha. Acima de 200 dólares, você vai ganhar um baby sauro que tá aqui na minha mão, não é uma gracinha? Então aproveita, vem pra cá, o Cosmético Center tá esperando por você. É na rua Barande do Pra, não é na 25 de Março, mas é dentro do Shopping 25 de Março. 181, telefone daqui é 2276922 e 2297633. Daqui a pouquinho eu vou descer, porque ainda vou mostrar um negócio legal pra vocês. Eu ia puxar aqui a cordinha pra ele falar, mas ele não fala, então eu vou falar. Não é, mamãe?